Vai começar tudo de novo, lançamento agora para o Anderson, lá do esquerdo a chance para a batida, gol do Macaé! Olha o Marcelo Pitbull cruzando, a bola passou, ficou aqui, vai marcar, bateu, Michel, vai entrando, é gol! Gol, para o São Raimundo, Michel, Michel, Michel! Faltando 19 minutos para as 7 da noite, no toque-toque da bola, no tic-tac do tempo, na Rural você fica sabendo! Valeu o São Raimundo, Rafael Batalho, vai entrando, é gol! Gol, para o Brasil! São Raimundo! Do São Raimundo! Quem balançou aí, hein? Rafael! Para a batalha! Rafael Oliveira, predestinado a... Carter! Tchau! O que é isso?